Quer zap de bandido? Demorou, mas não se esquece Com nó não tem caô Não precisa mostrar a cara, por favor Mostra a língua só pra me imaginar Tem gole na minha p... Tira foto do peitinho pra me ver se tá durinho Pra saber se é rosadinho, moreninho ou pretinho Eu tô falando é do biquinho, pô Puta que pariu Pra ver se é pontudão igual o bico do meu fuzil Mas ela tá encantada, iludidona com a nossa tropa Tá pedindo uma fotinha do meu meiota Tira foto da xoxota, Juninho B.S. quer ver Tira foto da xoxota, Juninho B.S. quer ver Nós quer escolher Analisar pra depois comer O Fabinho quer ver Quero ver Analisar pra depois comer É BT de Santinha Pra nós que é safado, Juninho B.S. Me dá SK Kit com meu de cara Não adianta botar band-aid O ator tá consumado Tá com o joelho ralado Essa aqui é a relíquia, Juninho B.S. Vamos que vamos Porque a barreta gola-bolo É assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado de estilo Dique vigarista Ela logo perde a linha Na moral falo pra tu Vai descendo com a calcinha Vai descendo Vai descendo Vai novinha Com a calcinha enterrada no cu Vai tomar no cu Porra DJ Juninho e B.S. PELO HORIZONTE A ELE PELO HORIZONTE A ELE PELO HORIZONTE A ELE PELO HORIZONTE A ELE Quando pega as cegas no Youtube fudeu